Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! E se você ainda não é inscrita no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho, porque senão você vai perder os vídeos, que todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo bem bacana aqui pra você, minha amiga. Debbie, o que é a dica de hoje? É o quê? Olhando a minha cabeça, essa tiara turbante com veludo, super fácil de fazer. Se você tem máquina de costura, faça na máquina. Se não tiver, faça na cola quente. O processo é o mesmo, vai ficar muito bacana, bem fácil de fazer. Se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim, tá certo? Bom, mas antes de eu ensinar essa lindeza aqui pra você, deixa eu arrumar meu cabelinho. Antes de eu ensinar a fazer essa lindeza aqui pra você, bem facinho de fazer, aliás, eu quero dizer que eu tenho um presente pra te dar. Você, minha amiga aí que tá iniciando agora e tem dificuldade de vender o seu artesanato, fala, ai Debbie, eu faço as suas peças, minha linda, mas eu não consigo vender, não sei como vender. Eu tenho um presente pra poder te ajudar, são oito aulas, é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto, onde ela vai ensinar técnicas super legais pra você começar a vender da maneira correta o seu artesanato. Só que eu só vou te dar a dica de como receber esse presente no final do vídeo. Primeiro eu quero que você aprenda a fazer a tiara turbante no passo a passo, que lá no final eu vou dizer como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa tiara turbante. Eu tô um pouco rouca, tá bom, minha amiga? Mas tá tudo bem, vamos lá. Bom, vamos precisar de dois tecidos de 56 cm por 9, pode ser qualquer tecido, tá, minha amiga? Eu tô usando veludo, mas você pode usar o tecido que você quiser. Uma tiara, né? E vamos lá. Muito simples. Nas duas pontas, nas quatro pontas, você vai cortar na diagonal, como eu fiz aqui no vídeo, tá vendo, ó? Nas quatro pontinhas. Não precisa ser uma coisa certa, não tem tamanho, não tem medida, é só você cortar na diagonal os quatro pontos. Vamos colocar direito com direito, que é veludo com veludo, tá vendo? Um frente com outro. E vamos costurar toda a volta. Somente uma ponta não será costurada, ok? Muito bem. Se você não tiver máquina, minha amiga, pode ser colado com cola quente também, ok? O processo é o mesmo e fica muito bom o resultado, tá certo? Vai ficar a beirinha assim, a pontinha aberta, tá vendo? Onde nós vamos desvirar o nosso tecido, tá vendo? Muito simples, né, minha amiga? Até aí, fácil demais. Bom, feito isso, agora vamos achar o meio, certo? E vamos dar um nó. Simples assim, dá um nó, tá? Dá o seu nó, ajeita. Deixa ele bem bonitinho, o jeito que você quer. Se você quer alto, você deixa frouxo. Se você quer apertadinho, você aperta mais. Enfim. Ajeitou? Agora vamos pegar na parte de baixo do nó e vamos dar um picote. Onde a parte de baixo do nó? É a parte reta, tá? Essa é a parte de baixo. A parte mais altinha é a parte de cima do nó. Aí, você vai dar um piquezinho somente no tecido de baixo. Puxa, tá vendo? E faz um picotezinho de um lado, ó, tá vendo? E outro, e do outro lado. É onde vai passar a tiara. Tá vendo? Você puxa o tecido pra você não cortar o de baixo, o de cima, aliás. E dá o picotezinho, tá? Não precisa exagerar. Eu exagerei e ficou um pouquinho aberto, mas não exagera aí no seu, tá, amiga? Ai, minha voz tá rouca. Bom, agora vamos lá. Vamos pegar a tiara num cortinho, tá vendo? Desse lado você vai passar a tiara e vai, tá vendo? Atravessar lá naquele buraquinho que a gente deixou. Aquela parte aberta. Agora você vai passar por dentro do nó, tá vendo? E depois passar no outro buraquinho que nós fizemos. Tá vendo? Bem fácil, amiga. Não tem segredo. Tá vendo, ó? E pronto. Já passamos a tiara, tá vendo? Agora é só fechar. Se você costurou, costura. Se você colou, passa a cola aí. E tá pronta a nossa tiara turbante com nó. Linda, charmosa, maravilhosa. Tá vendo? Olha que linda que ela ficou. Fica um máximo na cabeça. A minha ficou mais grossinha porque o tecido era mais grosso, tá bom? Mas você pode fazer em qualquer tecido. Faça várias, faça várias, várias. E venda, minha amiga. Espero que você tenha gostado. Deixa um like. Até o próximo vídeo. Gostou da dica, amiga? Já deixou seu like aqui pra mim? Já deixou um gostei? Acho que sim, né? Espero que sim, aliás. Deixa um like porque é bem importante pra mim. Deixa os seus comentários também. Que eu adoro responder todos os comentários que vocês fazem aqui pra mim, tá bom? E foi fácil, não foi? Eu achei que foi bem fácil. E isso aqui tá muito na moda agora. A meninada tá adorando. Então faça muitas dessas aqui, minha amiga. Pode ser com qualquer tecido. Não somente com o veludo. Pode ser com qualquer tecido. Vai ficar muito bacana. Então faça e venda. Agora vamos ao presente, né? Que eu prometi pra você lá no começo do vídeo. Debbie, como faço pra ganhar um minicurso as oito aulas com a carinha alto? Simples. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. E você vai lá, clica, vai abrir a página do WhatsApp. E você vai deixar o seu nome e vai dizer Eu vim do canal. Quero ganhar um minicurso. Simples assim. Na hora eu vou te enviar. Tá certo, minha amiga? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, ativa o sininho que a semana que vem tem mais vídeo pra você. Tá bom? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!